Meu carro é enguissor. Que chato. Tá ótimo, tô vindo trabalhar de bicicleta. Já perdi dois quilos. Sobe. E aí, vai viajar, hein? Que bom. É só gravar junto. Pesse. Jura, a vaga é minha? Ok, começa na segunda então. Sobe. Demitido. Pesse. Vou abrir um negócio que eu sempre sonhei. Quer dizer, sobe. A vida é cheia de altos e baixos, mas você pode ser feliz sempre.